Como se fosse um hotel, um restaurante, assim... Não, pra mim... É um pedido pro garçom... Pra mim... Se a gente for chegar no bar e falar, me vejo uma marguerita, ele vai dar marguerita e a gente vai beber e ficar em pé lá, tipo... Contudo é como ruim. Pra mim, ia ser um lugar com uma bancadinha, toda cheia de bebidas e aperitivos, e aí a gente ia chegar e pegar bebê. Ninguém se serve assim, não. O foda é que eu acho que eles não vão deixar, tipo, o álcool pronto lá no copo. Não, sabe? É como se fosse o breakfast, que se serve. É, exato. Isso não existe, é um bar ou... Café e tal. Não, não. É bebida apólica. Eu vou chegar lá e falar, me vejo a bebida tal, a bebida tal, foda aí, a gente não conhece nada de bebida, eu não sei o que. Eu vou pedir o que é uma cerveja, vai dizer qual? Eu vou falar, sei lá, caralho. Brahma. É, eu vou falar Brahma? Ai, meu Deus, sua vida é tão difícil, Gabriel. Que tipo de bebida vocês pediriam se vocês tivessem, tipo, open bar, tudo incluso, o que vocês pediriam? Ah, será que é open bar mesmo? Eu tô confuso sobre isso. Será que é só um drink? Tipo, eu não entendi muito bem. 30ml. Como que é totalmente... Pois é, tipo, como que é um happy hour totalmente grátis, assim, tipo, por conta da casa e você bebe quanto você quer? Não sei, tipo... Não sei. Por uma hora? Estranho mesmo. Você enche o cu de bebida alcoólica, entendeu? Porra. Oi, eu sou a Isabela. Eu sou o Gabriel. Você tá sem óculos. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Sabia que você não ia gostar. Eu sou o Gabriel. E a franjinha? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Gabriel. Meu Deus. Metade branco, metade moreno. Hoje, hoje é o dia mais especial do ano. É mortal. Para quem? Para mim, é meu aniversário. De 22 anos. Hoje é o dia em que os nossos mundos se colidem. Nós dois temos 22 anos agora. Ah, sim, é verdade. O Gabriel acha que é mais velho que eu. Nunca será, nunca será, nunca será. Eu nasci em 96. Eu nasci em 96 barra 7. E aí, hoje é meu aniversário. A gente acordou hoje. A gente acordou hoje? A gente acordou hoje. A gente acordou hoje, é verdade. Acordou. Aí, a gente foi no Bagel. Era um lugar que eu queria muito comer. Só que é meio caro. Então, a gente deixou para ir num dia a dia com a Zéu especial. Foi tão caro assim? Para a gente é caro. Para a gente tudo é caro. Para a gente tudo é caro, mas enfim. E aí, o que você pediu? Quem se importa? Quem se importa? Ninguém se importa. E aí, a gente veio para Daytona Beach. A gente está aqui no nosso hotelzinho maravilhoso. Depois a gente tem que fazer um tour pelo nosso quarto. Sim. E é isso aí. Agora, a gente chegou aqui. A gente não fez nada ainda. Eu tomei um banho e a gente ficou na cama. Sim, estamos esperando o happy hour. Happy hour. Por quê? Porque o happy hour é de graça. Então, tudo que é de graça é para a gente. E amanhã você tem breakfast. Amanhã tem breakfast. Estou mais animado para o café da manhã do que para a happy hour. Gente, quando a gente tem 22 anos e a gente nunca bebeu, a gente vai beber hoje. Em parte, porque a gente está com fome, a gente viu que tem snacks. E em parte, porque a gente quer experimentar bebidas. Em parte, porque a Isabela quer experimentar bebidas. E em parte, porque eu quero comer popcorn. Porque a gente sempre sofre porque a gente não bebe na roda de amigos. Eu não sofro muito com isso, não. Toda vez que a gente está com nossos amigos, é um problema. É, todas as vezes que a gente está com nossos amigos. Com todos os nossos amigos, é um problema. Todos os amigos que a gente tem em comum. Todos os amigos que a gente tem em comum. E aí, a gente vai lá experimentar as bebidas e a gente não sabe o nome de nada. Vamos procurar, porque é de graça. Tem a Margarida. A Margarida. Tem o Donald. O Donald, a Minnie e o Mickey Mouse. É. Me vê uma Margarida? Me vê o Mickey Mouse. Obrigada. O Gabriel disse que ir no horário certo. Não, é coisa de adulto. Quem chega lá 5 e meia em ponto. A hora que abre o bagulho, você está lá. Tipo, oi? Mas eu sou uma pessoa pontual. Mas você é muito criança. Você que é. Aí vai ver, tipo, chegar na hora. Está todo mundo lá. É coisa de adulto e eu que sou criança demais. Chega atrasado. A única bebida que eu gosto é chocolate e coca. Se tiver alguma bebida de óculos sabor, eu estou bem. Coloca coca, pede um mix de coca. Pois é. Enfim, pão, eu estou com inveja desse povo na praia. Vamos então. Vamos então. Meu celular está tudo bom. Muito ruim ficar andando com essa câmera o tempo todo. Eu tenho que fazer as coisas também. Mas você está gravando ainda? Estou. Não é para gravar não? É para gravar tudo. Então, enfim. Para. Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Filme o outfit. Filme o outfit. Filme o outfit. Está com peça de que, capeta? Chegamos. É isso. O que é isso? Amendoim? O que a gente vai fazer então? Não tem nada para pegar. Tem coca. É o quê? Tem coca? Tem coca. Mas e os bons drinks? Também não sei. Como que todo mundo sabe o que pedir? Eu já quero ir embora. Como que eu vou saber o que pedir? Eu não vou beber nada então, porque eu não bebo refrigerante. Tem coca, tipo, guaraná. Come. Está top. Você está indo embora? Estou. Ok. Porque eu estou perdendo meu tempo de praia para estar aqui. Como é? Mas eu queria comer uma coisa de graça. Ok. Eu vou te acompanhar. Beleza, preparo. Gente, pedi um Bahama Mama. Esse daqui. Não me pergunte o que é. É alguma coisa de fruta? Estou experimentando. O Gabriel me traiu. Ele me traiu. Ele pegou coca. A gente combinou que a gente não ia beber esse tipo de coisa. Ele pegou coca. Eu vou fazer ele ir lá e pegar alguma coisa para ele experimentar. A gente tem 22 anos e a gente não bebe nada. Está gostoso. Não está com gosto de álcool. Parece um suquinho de... De que? De laranja. Artificial. Enfim. É isso então. Nosso lanchinho da tarde. Obrigada. Você me traiu? Porque a gente combinou que a gente ia beber. Não sabia o que eu pedi. Mas você vai lá pedir depois? Vai voltar lá e você vai pedir? Não pode. Eu sou uma bebida com o pessoal. É? Não duvido. Ah, tem rum and coke. O que é isso? Hum e coca. Sério? Que legal. Depois de tomar minha coquinha, voltei e peguei mais uma coquinha. Só que com rum. Rum and coke. Coca-veredita. Hum, já conheço o sabor. Posso falar a história? Pode. Então, teve um dia que eu tomo na casa dessa, Bela. Antes de eu morar em Goiânia, né? Nem lembro. Eu acho que eu morava no Rio. Não sei. E aí eu fui visitar ela. E aí os pais dela saíram de casa e a gente ficou lá. E aí eles tinham uma garrafa de rum lá. E aí a gente tomou. Nem lembro disso. A gente tomou. Deve ter sido tipo... Eu tomei, na verdade. Eu acho que você não tomou. Eu não tomei? Eu acho que não. Deve ter sido muito pouquinho, não foi não? Copa assim, mais ou menos. E aí eu fiz uma vez só. Então o gosto não me é estranho. Uma vez que ele tomou há tipo 10 anos atrás. Ou seja, era a maior de idade, né? No Brasil, eu não. Era. Era. Eu fiz 18 quando me mandei pra Goiânia. Que liga pra isso, bolo. Como que me prender? Você não sabe. A gente tá aqui fora, no caso, Jesus. Você falou? Não. Tem essa áreazinha aqui fora. Pela da piscina. De frente pra praia. A descida pra praia vem ali, na verdade. A gente tá vendo o mar. Tá? Tá legal. Tá bem atrás de vocês. Se vocês abaixarem um pouquinho a cabeça, vai ficar melhor ainda pra gente ver. Se vocês virarem assim, vocês vão ver o mar. É, pode virar aí na cadeira. Pode virar aí. Aí eu vou te dar uma. Só falta tá ruim por causa do áudio, do vento. Solamento. Fazer o queijo da real. Eu falei pra Isabela que adulto não chega cedo nas coisas. Quando a gente tava aqui mais cedo, tava tudo vazio. Agora falta 10 minutos pra fechar. Tá lotado. Então falta isso aí. Adulto não chega cedo. Adulto chega no último minuto. Me grave-me depois de dois drinks. Me grave-me? Me grave. Tá falando até errado já. Eu tô topo. Porra. Eu bebi tipo, meio copo pra te caber de coisa, porque eu só tenho gelo. Ou seja, foi um copo inteiro. Só tem gelo. É, um copo. Se for somar os dois, que eu tomei, dá um copo. Exato. Só tinha gelo. E eu fico me sentindo esquisito, assim, tipo... É, você não tem... Como é que eu tô topo? Eu sei que tá acontecendo, só que é estranho. Você não tem resistência nenhuma a álcool. Nenhuma. Nenhuma. Por isso que eu não bebo, tá vendo? Enfim, pegamos café. Você não falou que a gente pegou café. É verdade. E eu peguei chocolate. E fica da chave. Tá no meu bolso. Fica do meu bolso. Esse de cá. Opa, meu... Ei, você tá pegando... Para, você achou no carro. Cadê a chave? Já está no outro, então. Ei, para de ser estranhada desse jeito. Que que é isso? O que você estava dizendo? Eu fico me sentindo muito esquisita quando eu bebo. Nem que seja uma gota de álcool. Ah, o que você sente? Não sei. Eu fico muito, muito, muito sono. Tipo, por mim, eu podia deitar aqui agora. Fechar o olhinho assim. Eu podia dormir. Dormir, tipo, sinceramente. Eu bebi, tipo, nada. Nada. Eu podia deitar e dormir, senão. E eu também, tipo, eu estava andando lá para o rumo do café. Foi engraçado porque eu estava lá pondo café. Aí, tipo assim, eu não sei. Eu ia te entregar os copos porque eu estava com dois na mão. Eu queria pegar para você também o chocolate. Porque esse era o último pacote que tinha. Então, eu decidi pegar para você. Aí, eu fiquei olhando ao redor, assim. Eu vi que tinha o povo me olhando. Tipo, ah, o que essa menina estava fazendo? Eu não conseguia te ver. Eu fiquei, velho, o que está acontecendo? Aí, você estava lá do seu lado, assim. Você pariu, Gabriel. É, eu fui andar lá para pegar seu chocolate. Estava andando, tipo, no corredor. Parecia que o corredor estava se esticando. Que eu não ia chegar. O que é essa, Bela? Eu estava, tipo, velho, não chega logo. É muito esquisito. Eu começo a ver as coisas. Você está sendo bêbada real. Não, tipo, eu vejo as coisas nítidas. Só que eu não consigo focar em uma coisa só, sabe? Bem-vindo ao mundo do álcool. Não, mas, tipo assim, o povo não bebe um copo e fica assim. Pois é, você é faca demais. Porque é bebê, mas você não dá conta. É por isso que eu não bebo. Eu não dou conta. Eu vou ficar com sono o tempo todo. Vamos para a praia. Está ficando de noite. Vamos. A praia está super feitinha. Vamos lá. Partiu praia. Partiu. Viemos à praia. Está ventando, já está escurecendo. Não está no prão de nada. É, porque deve estar muito vento. Ah, não está gelada, não. Não dá para entrar. O que você acha? Ai, eu estou feliz. A gente tentou montar a sombrinha, mas... Não deu certo. Está ventando demais. Também já são quase 8 da noite. A gente está querendo ir para a praia. A gente sombra já, ó. Tipo, nem bem feio. Nem tem som. Ai, está tão bonita a imagem aqui. Ai, quase vejo o meu óculos. Ai, que legal. Romântico. Quero muito fazer xixi. Vamos logo. Vamos. Ah, peraí. Você vai me gerar na água? Não. Que nojo, velho. Não, eu vou logo para você no banheiro. Ah, não, velho. Eu estou na água com você. Ah, a liguinha. Ah, o quê? A liguinha é nossa. Pega aí. Que liguinha? Ah, liguinha. A liguinha é da justiça. O que é que você está preto aqui e branco aqui? Eu nasci assim. Vira as costas. Olha isso. Medaço do céu. Eu quero fazer castelo de areia. Ah, não. Faz aí amanhã. Eu não lembro de ter pedido para você participar. Você vai fazer o quê? A castelo. Tá. É o original, é bem original. É uma ideia bem nova. Você vai usar de água ou você vai dar pena? Não. Vai, vamos lá. A hora da verdade agora. Tira aí. Porque você não é arquiteto igual o seu pai. Seu pai não é engenheiro. Lamento. Cancela o vídeo porque você errou o castelo e porque eu errei piada. Take 2. Vai, a hora da verdade. Porque você não é engenheira. Você é igual o seu pai. Terceiro strike. Vamos lá. Hora da verdade. Oh, agora sim. Tomei palhaço. Ah, mas tá bom. Gostei de ver. Isso aí, parabéns. Então, gente, esse foi o resultado final do meu castelinho. Pronto? Pronto. Pronto. Então tá. Vamos. Vamos para casa. Pronto, tá? Tá gravando. A gente tá indo. Saí para jogar. O que a gente não contou é que a gente ficou meia hora. Meia hora? Quase uma hora. Não sei nem se foi só isso que a gente fez aí. Uma hora lá no quarto, tentando decidir para onde ir. A gente tomou banho. A gente tinha muito preciso tudo errado. E aí a gente viu que a gente decidiu o restaurante. Qual vai ser? Vai ser o Bahama Breeze. Bahama Breeze. E lá tem música. Caraca. Lá tem música até às 10 da noite. E agora são o quê? 9 e 20. Ou seja, vai dar tempo. A gente acha que ele vai chegar lá e vai ter mais nada. Será que vai? Eu queria ouvir música ao vivo. Só que a gente tá achando que vai fechar. Por que a gente se organiza para as coisas? Pois é, a gente nunca pensou nessas coisas. A gente é sempre assim. Sai em cima da hora. A gente só sai. Tá dando 15 minutos para chegar lá. E agora são 9 e 25. Não vai dar tempo não, Gabriel? Eu acho que não vai dar não. Mano, olha essas ruas. O que tá acontecendo? Eu achei que Daytona fosse um pouco mais animado. Tipo, no Brasil, cidade de praia é o quê? É feirinha, festinha. Olha aqui. É mesmo no Rio, lá, tipo, em Copacabana, que é cheio de feira. Olha essa rua aqui. Essa rua aqui é rua atrás da praia. Tem nada. É uma das ruas principais daqui. Tipo, tem nada, mano. Ó poste tem. Tá tudo escuro. Que bizarro. A gente chegou na partezinha aqui mais iluminada. Mas, gente, os lugares estão todos fechados. São 9 da noite. Ninguém na rua. Ninguém na rua. Você não vê uma pessoa, gente. Aí só falta a gente chegar lá e não tem ninguém. Imagina. O lugar tá fechado, tudo escuro. Top. Chegar lá, só nessa mesa. Só nessa mesa e o grupo do server querendo ir embora. Quero que a gente saia logo. Ai, meu Deus do céu. Gente, chegamos, mas o lugar tá vazio. Tá literalmente vazio. Ninguém lá. Talvez tenha gente dentro, né? Nossa, mas entrando um pouquinho a gente, não vai ter a música. Com certeza não vai ter a música. Ai, meu Deus. E agora? Sinceramente, e agora? A gente não tem prejuízo pra comer não, né? Não, mas né? Eu queria um ambiente mais descontraído. Animado. Será que lá no Crab Check vai estar? Era a nossa segunda opção, o Crab Check. Vamos dar uma passada ali na porta. Vamos ver. Olha o silêncio que tá. Não tem ninguém lá dentro. Meu Deus. Será que a gente vai ali e dá uma olhada na janela? Se quiser. Ah, tem um pessoal ali, ó. Tem um pessoal ali fora. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver o lugar que a gente já foi. Ok, decidimos vir aqui no Crab Check. Tá super animado, como vocês podem ver também. Olha como tá ali. Tá tudo escuro. Olha só a lua. O pessoal na praia. É isso. Vamos lá, vamos ver o que tem nesse restaurante. Gente, fala se não parece que tá fechado o lugar. Parece mesmo. Tipo, mano, como que sim? Ai, Gabriel, que decepção. Finalmente, hein, Gabriel. Finalmente, a gente achou que tava fechado, mas tem até muita gente. Pois é. Vamos lá ver o menu. Estamos aqui no Crab Check. Tá uma bagunça. Porque a gente não sabe o que. Assim, eu sei que eu pedi. Eu pedi o hambúrguer e acabou. Gabriel pediu o hambúrguer. Vendo restaurantes caro, então eu pedi o hambúrguer. Eu vou pedir o quê? Sei lá. Caranguejo? Pelo amor de Deus. Não vou comer essas coisas, não. Já decidiu o que eu ia pedir. Foi fácil, foi de boa. Só que a Isabela... Eu decidi também o que eu queria, só que não tinha. Depois de 30 anos decidindo o que ela queria. Mas aí a gente pediu de appetizer a mozzarella sticks. Mozzarella sticks. Que é isso aqui. Tem com... Um molho de tomate. É isso. Super raleatório, tipo assim. Do nada. É, tipo, pão de mussarela com molho de tomate. Fica bom, até. Enfim, a Isabela conseguiu fazer o pedido dela depois de uma hora escolhendo. Aí ele chegou lá na cozinha. Acabou, filha. É assim. E aí não tinha pedido o que ela queria. Acabou, ela teve que pedir outra. Ou seja, já foi mais de 20 anos pra pedir. E é isso. Agora pedimos finalmente. Então é um caos. O cara deve estar estressado pra caralho com a gente. E fazer o quê? Gente, comida chegou. Arroz, feijão, carne. Olha o tamanho dessa carne, gente. Pelo amor de Deus. Tá cheio bom. Ai, tá? Nem tô sentindo nada. E camarão no espetinho. E o seu é o quê? Hambúrguer. Carne. Queijo. Bacon. Bata frita. É, que fique claro que ele pagou por cada uma dessas coisas seu pagado. Você disse rancho e honey mustard? Sim. Não, não, não. Rancho e ketchup. Ketchup. Ele disse sim. Ele disse sim. Eu falei honey mustard. Você não falou ketchup? Eu falei honey mustard. Sério? Sim. Ah, eu tô confusa. Eu pedi honey mustard. Não fica bravo? Não fica bravo, mas por que você fez isso? Porque eu achei que você tava concordando errado. Tá nervoso agora. Tá bravo comigo. Agora acabou meu aniversário. Tá bom, desculpa. Cadê? Cai no chão. Feijão é batata. Esse aqui é o centro de Daytona. Às 11 da noite. Esse aí que é o nosso carro. Deserto. Esse aqui é o nosso carro. Não tem ninguém. Deserto, tipo. Pois é. Uh, indo pra casa. Vamos, vamos, vamos. Então, saímos do Crab Shack. A Zebel está dirigindo porque sim. Não gostei muito dessa decisão não, mas foi o que ela quis fazer. E era aniversário antes, né? Então, é isso aí. Por mais 20 minutos ainda. Por mais 20 minutos ainda. A gente tá correndo aqui. A gente vai no Walmart. E a gente não vai deixar de comprar um bolinho pra ela. Porque a gente tem que cantar. Parabéns. Hoje ainda. Hoje ainda. Antes de meia-noite. 19 minutos. 19 minutos que a gente conseguiu fazer isso. Walmart é a 12 de distância. Qual que foi o veredito aí do Joe's Crab Shack? Seja honesta. Não gostei. Não gostou? Por que não? Não gostei. Achei muito caro. Achei que muito bagunçado. Não consegui escolher as coisas direito. Não achei que foi um dinheiro bem gasto, não. Entendi. Eu achei legal. Mas assim, eu não gostei muito do lugar, não. Achei meio bagunçado assim, pois é. O hambúrguer tava bom. Tava gostoso. Embaixo da frita tá bom. 15 minutos pra meia-noite. 3 minutos pra chegar no Walmart. E a gente não para de correr. Continua. Continua a saga do Walmart. Vamos lá. Uma hora a gente chega lá. Eu acho que tá tempo da gente ir pra casa ainda. Não sei. Eu acho que é 15 minutos pra voltar. Eu acho que não tem quando. Vamos ver. Olha a coisa que a gente canta no carro mesmo. É o primeiro carro onde foi cantado. Parabéns da Isabela. Conseguimos chegar. Conseguimos chegar no Walmart. Agora é correr, né? São 11h52. 52? Dá pra ver de pegar no carro. Não vai... Vamos ver. Espero que tenha self-checkout. Que a gente vai rapidinho. E canta parabéns no carro. Vai ser provavelmente que vai acabar acontecendo. Enfim. Cadê o bolo? Onde é que fica os bolos? E esse de 3? Ih, esse é bom mesmo. Ele vai querer levar esse mesmo? É tão pequenininho? Chocolate cake. Ah, mas é pequenininho. Eu achei ele fininho, no caso, magrinho. Esse de 2 ou leva aquele lá de 5? Que é tipo do meu pai. Eu acho que leva o de 2. Ah, velhinha. Esse é massa, né? Obrigado, mãe. Não tem esse aqui. Só como é que vai... Você tá fazendo merda? Não tem isqueiro. Tem... A gente compra. Onde? Aqui, a gente tá no Walmart. Como assim? Eu quero isso. Não sei. Como é que vai entrar no carro? Não sei. Será que vai pegar fogo no teto? Só leva. Vamos pegar o isqueiro. Tá pegando fogo no teto do carro? Eu não sei. Vamos. Não vai dar tempo, não. Vai ter que dar. Estamos indo à busca... A busca do isqueiro agora pra acender essas velas de fireworks. É? Que isso? 7. Paco de 7. É isso mesmo. Caraca, 7 isqueiros por 1,97. Ah, depois eu terminar o acende? Vamos pegar mais isso aqui mesmo. Tá bom. Tá bom. Descobrimos que o nosso querido self-checkout tá bloqueado. Não tá funcionando. Vai ser o caso da hora. Vamos ter que ir no normal mesmo. Então a gente descobriu que todos os caixas na verdade são self-checkout. Acho que tem um ali que não é. Mas o resto tudo é. Aqui. Que massa. Quer ver onde é? Tá. Desgraça. Ai, cadê? Ai, que bosta, velho. Não abre? Não abre? Cuidado. Nem o bolo abre. Quantas velinhas vai colocar? Sei lá. Todas. Não. Bota uma. Vai que o trem pega fogo no peito do carro. É isso? Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Será que vai pegar fogo? Oi, caralho. Não abre. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Com quem será? Com quem será? Com quem será? Com quem será que a Isabela vai casar? Vai depender Vai depender Derruba o bolo, não. Depender se o Gabriel vai querer Você não sabe quem que era, não? Eu não. Não sei o nome que você ia usar. Ele aceitou Ele aceitou Tiveram cachorrinho E depois Continuou junto até morrer Continuou Faz um pedido antes de você soprar Tá, beleza Ó, esse negócio vai pegar Ó, fogo no pé Tá, vou fazer o pedido 3, 2, 1 Não, não me grava ainda não Eu tenho que fazer o pedido primeiro Aí tem que gravar soprando Peraí, eu tô pensando, Gabriel Pronto 3, 2, 1 O que você fez essa cara? Aqui Ficou com medo? Você fez um pedido Ou você escreveu um texto pra Deus? Tá, vai Vai de novo Deixa eu fazer outro pedido agora Porra Isso aqui é quantos? Isso aqui não é lâmpada não 3, 2, 1 Esse pro aniversário seu ficou muito cara da Isabela, velho Não ficou? Tudo meio apressado Tudo errado Mas faz tudo rápido Conseguiu, ó Meia noite e 4 Meia noite e 4 Meia noite e 4 A gente chegou no carro Era meia noite e um ponto, velho Sim, era meia noite A gente conseguiu Yeey Vamos orar Agora aguarda Eu tô cheio Vamos lá Hum, bom Gostoso fazer outro pedido que porra é o último é tipo o gênio da lâmpada não é lâmpada e o bolso tá quase caindo tá quase matando a gente queimado aqui não sei o que mais que eu peço não serve mais uma coisa agora eu vou pedir dinheiro e o dinheiro tem que falar para não realizar né foda é a dia 20 de maio hoje acabou meu aniversário obrigado obrigada por tudo o povo tá passando aqui do lado estacionando a gente aqui é soprando bolo na casa né vamos para casa o papelzinho delicioso posso voltar a ser grosso já não é mais seu aniversário tchau tchau amanhã tem mais vlog ou não sei lá sem compromisso gente falando de deus ficar pressionando as pessoas só deixa a pessoa em paz nossa vai viver sua vida e deixa de beber a nossa isso mas então talvez tenha vox assim assistam deixou do lado de fora sério você deixou a chave do lado de fora do carro meu brilho meu deus do céu enfim é isso obrigado por terem passado meu aniversário comigo foi massa né obrigado eu espero que vocês tenham gostado do vídeo eu espero que tenham gostado parabéns junto com a gente quando a gente é porque se você não cantou parabéns para mim eu ficar muito nervosa tá bom eu cantei sozinho aqui tipo ridículo tchau até o próximo vídeo se for existe um próximo se for também comentem aí se vocês gostaram desses vídeos mais espontâneos e mais realistas comentem o que vocês acharam a gente se importa com a sua opinião tchau tchau